Falando agora, gente, de cursos de capacitação, porque o Sebrae constantemente está promovendo aí cursos gratuitos para contribuir com as mudanças do empreendedorismo na era digital, principalmente, né? E nesta semana tem uma série, inclusive, de oficinas de graça, viu, gente? Disponíveis todas online. Nesta terça-feira, das 3 horas da tarde às 6 horas da noite, a oficina será prática, pois será feita através do WhatsApp. O aluno poderá acessar o conteúdo na palma da mão, de onde estiver, para receber orientações de quem pode ser um microempreendedor individual e como obter o registro oficial com a geração do CNPJ. Para esta oficina, haverá um tutor disponível para trabalhar todo o conteúdo. Na quinta-feira, dia 11 de novembro, a oficina trata sobre gestão financeira, abordando controles financeiros, informações econômicas, fluxo de caixa, indicadores financeiros e formação de preço. A aula será das 6 horas da tarde às 10 da noite. E na sexta-feira, o Sebrae promove a palestra sobre marketing digital. A oficina vai ensinar como os empreendedores devem utilizar o marketing digital em favor das empresas, ganhando relevância nas redes sociais, deixando as empresas em primeiro lugar nas buscas do Google, criando anúncios, todas as práticas e teorias que os maiores especialistas do marketing digital utilizam. A capacitação sobre marketing digital será das 7 horas da noite às 9 horas. Todas as oficinas são online, gratuitas e as inscrições estão abertas através da loja virtual do Sebrae.